Porque foi divulgada hoje mais uma pesquisa, inclusive, do Poder Data, agora avaliando a aprovação e a reprovação do governo do presidente da República, Jair Bolsonaro. Segundo os dados aqui do Poder Data, nós temos 55% reprovam o governo contra 39% que aprovam o governo de Jair Bolsonaro. Ainda pesquisa, 52% rejeitam o voto em Bolsonaro, ante 38% em Lula. O presidente Bolsonaro anunciou, inclusive, que vai lançar oficialmente a campanha reeleição no próximo dia 24, no ginásio do Maracanãzinho, no estado, na cidade do Rio de Janeiro. Já o ex-presidente Lula recebeu uma manifestação fétida de protesto, inclusive ontem à noite, na Cinelândia, região central do Rio de Janeiro. Quando Lula diz ter certeza de que é melhor do que a coisa que está no atual governo federal, explodiu uma bomba caseira feita com garrafa PET e espalhou fezes e mau cheiro em todo o entorno do palco, onde acontecia, inclusive, o discurso. Constan, começa você avaliando essas duas questões que eu trago. Primeiro, essa pesquisa do Poder Data e, segundo, a manifestação de ontem na Cinelândia. Então, vamos lá. Sobre a pesquisa em si, eu não consigo acreditar que essa quantidade enorme de pessoas desaprovem o governo de uma maneira maniqueísta. Ou seja, eu sou contra esse governo, esse governo é uma porcaria, eu não votaria no presidente. Eu acho que tem muita gente insatisfeita com muita coisa, mas, de novo, cabe ao presidente Bolsonaro e toda a máquina por trás explicar que vivemos em situações bastante contrárias ao Brasil, por meio de uma pandemia e seguida de uma guerra, e que o governo fez o possível para mitigar o fado. E aí, menciona outros países elogiados pela esquerda, por Lula, como a Argentina, para lembrar como é que o Brasil poderia estar se tivesse Fernando Haddad no poder hoje. A inflação seria 70%, como na Argentina. Em relação à manifestação da Cinelândia, bom, em primeiro lugar, condenar todo tipo de agressão, ou estourar bomba caseira com fezes, coisa assim. Parece que era um cara de extremo centro, né? Nem Lula, nem Bolsonaro, essa turma dos isentões aí que, na prática, acabam até odiando mais Bolsonaro do que Lula. Nesse caso, o alvo dele foi Lula. Agora, chama atenção as falas do ex-presidiário, né? Que, de novo, é a mesma ladainha pipérnica, é tudo o que restou para a esquerda. São os rótulos, né? Genocida, uma pessoa insensível. E eu só não construo mais uma família, porque eu já estou mais velho, mas eu tenho garra, energia, e vou recuperar esse país contra o genocida insensível, blá, 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 blá. Só não consegue mesmo falar nada concreto. É falar, por exemplo, de corrupção no atual governo, porque não vai nunca puxar isso da cartola, porque as pessoas vão lembrar do mensalão, petrolão, empreiteiras, de toda a cúpula do PT presa, julgada, condenada em tudo que é instância, e depois, num artifício bizarro do Supremo Tribunal Federal, descondenados. Não vai conseguir também bater muito em políticas do governo se tiver que lembrar das circunstâncias da pandemia que eles defenderam no lockdown, dos exemplos que eles aplaudiam à época, como a Argentina. Então, resta a esquerda radical do PT e companhia exatamente isso. Subir em palanque, junto com alguns artistas, para encher um pouquinho ali e dar uma sensação de que tinha muita gente, não é verdade, e repetir rótulos. O presidente é isso, isso, isso e isso. E acabou. A campanha toda do PT vai ser calcada nisso. Boa sorte, tem que ser muito otário para cair num troço desses. O Piperno, algo que chamou a atenção nesse evento, além, obviamente, da explosão que a gente trouxe aqui, foi a vestimenta do ex-presidente Lula. Ele estava vestindo um colete à prova de balas. Tem que tomar esse tipo de precaução mesmo. Agora, se o discurso dele foi tão repetitivo assim, olha, Paulo, eu acho que ele virou, então, um Constantino às avesse. Porque o Constantino também, todo dia, repete o mesmo arsenal de argumentos, mas desde o ano passado e tal. E, ah, porque o fulano é comunista, o outro é de extrema esquerda, o outro é isso, a Argentina, né? Que é aquela história de fetiche muito mal resolvido e tal. Todo dia tem isso. Agora, não vamos esquecer o seguinte. Aconteceu algo semelhante outro dia em Uberlândia, quando usaram lá um drone para também espalhar fezes e agrotóxico, né? Aliás, fezes retiradas da alma desse grupo aí, que faz essa oposição tão encadida, desonesta e criminosa. Ontem também foi um dia de tiros contra vidraças lá da sede do jornal Folha de São Paulo. Foi o dia também do vandalismo contra o carro do juiz que determinou a prisão do Milton Ribeiro. Então, veja, essas coisas têm se multiplicado com uma velocidade muito rápida e ameaçadora. Então, eu acho que sim, tem que tomar muitas providências em relação à sua própria segurança. Aliás, não apenas ele. Mas quem levou facada mesmo foi o Bolsonaro. É isso que eu ia dizer. Não apenas ele. É, de um esquerdista, de um cara do PSOL. De um cara do PSOL. Não, não é um cara do PSOL. Um cara que em algum momento da vida ele foi filiado e não era mais. Ah! É isso. As pessoas mudam. Agora, tem uma coisa. Vamos lembrar também que naquele mesmo ano, na tal da caravana da cidadania que o Lula fazia lá pelo sul do Brasil, também dispararam tiros lá contra o veículo que o conduzia. Mas isso também acabou dormindo no esquecimento. Marco, por favor. Bem, aqui é importante fazer uma distinção muito clara entre o discurso, é que o Piperno ele brinca de usar as palavras de maneira um pouquinho equivocada, porque ele usa isso em prol de um discurso de palanque, um discurso político. Até às vezes eu acho que o Piperno é pré-candidato a deputado, do jeito que ele fala. Não, eu não sou filiado a partir, não dá mais tempo. É, então. Mas a questão aqui, Paulo, é a seguinte. E nunca foi. A esquerda, ela criou essas expressões. Então o Bolsonaro é genocida, fascista. E a gente, engraçado brasileiro, ele tem uma tendência de normalizar o absurdo. A gente convive com o absurdo diariamente. O que você faz com o genocida? O que você faz com o fascista? Você prende, você trancafia, você agride, você bate, você mata, você extermina. Por quê? Porque a gente está lidando aqui, é que nem nazista, né? A gente está lidando com aquele ódio visceral de pessoas repugnantes, de pessoas que não mereciam estar entre nós. E por que a esquerda faz isso? Porque eles querem criar para a galera da centro-direita, ou pelo menos que se dizem, né? Centro-direita, que na verdade também são socialistas. Não, eles querem criar aquele nojinho estético. Calma lá. Centro-direita é socialista agora? Olha, que confusão. Ou uma coisa ou outra. Calma, calma, calma. Posso dar um exemplo para ilustrar muito bem isso que você está falando? Que é uma tática conhecida e foi muito usada aqui nos Estados Unidos, de demonizar o adversário, porque aí justifica tudo, né? A antifa, o Barroso, disse uma vez, o ministro Barroso, que a antifa era um movimento antifascista, porque ele levou a valor de fácil o nome. E é o movimento mais fascistóide que existe hoje. Então você justifica as práticas nefastas rotulando e demonizando o adversário. Eu dou um exemplo que está na ordem do dia, que é o ator global, né? O Bruno Gagliasso, que foi num programa lá e saiu por problemas, enfim, pessoais ali. Mas ele trouxe a questão da família, da briga em família dele, que a esquerda não vê nenhum problema com isso, inclusive, que ele diz que o problema com o irmão dele é moral, porque o irmão dele defende a besta do Bolsonaro. O Tiago Gagliasso já convidou o irmão, aliás, não fica expondo essa briga da mesma forma, porque entende que os conservadores não gostam de briga em família por questões políticas, mas já desafiou o irmão para um debate, para deixar ele justificar como é que ele defende um corrupto, um ladrão, que ele leva toalhinha e tudo. Então veja que ponto chega, né? Irmão justificando tratar como um pare ao outro porque não defende ladrão. É um absurdo o negócio, mas é isso à esquerda. E a questão que eu acho relevante também, por exemplo, nos Estados Unidos você tem o Black Lives Matter, que é um movimento que se auto-intitula antirracista. Aí eles vêm com aquele discursinho de manualzinho de aeroporto, aqueles livrinhos que não tem nem 10 páginas. Ah, não basta ser contra o racismo, tem que ser antirracista. E daí qual que é a conclusão desse pessoal, treslocado, maluco, terrorista? Fogo nos racistas. Aí eles olham para o Paulo Matias, bonitão, andando na Paulista um dia e acham que por qualquer motivo você é um racista. E botam fogo em você e fazem você se ajoelhar, se passar vexame, enfim. É uma situação, a gente vive hoje tempos estranhos nesse aspecto, porque é óbvio que a gente tem que condenar qualquer tipo de atitude de bomba de fezes, de hostilizar pessoas em público. Eu tenho horror, eu tenho paura a isso. Eu não acho legal você, se eu cruzar com o Lula, eu não vou hostilizar o Lula. De maneira alguma, eu tenho minhas considerações a respeito dele, elas são veementes, elas são fortes, eu acho que é uma pessoa, sim, repugnante, eu tenho uma série de problemas com relação a ele, mas eu não vou chegar e ficar gritando no meio de um ambiente público ou tentando hostilizar o cara agressivamente. Eu acho que esse não é o caminho. O caminho é o debate, é o que a gente faz aqui com o Piperno, que nem alguém hostilizar o Piperno. Nunca defenderia alguém hostilizar o Piperno em público. Então, esse caminho da ponderação é que não pode ser perdido. No entanto, só tem um grupo que faz, que dissemina, de maneira cotidiana, o discurso odioso, que é o pessoal da esquerda. Então, você não vê o Lula ser chamado de genocida, apesar dos roubos que ele e o partido dele, durante o período, a era Lula petista, cometeram. Você não vê isso. Ele é chamado de socialista e ladrão, que são duas coisas factuais. Sim. Fala, Piperno. Falar o quê, né? O outro é amigo lá de... Enfim, o cara que condecora a miliciana é o quê? É gente fina? Não é, mas também não é o caso de ficar insistindo tanto nisso, porque a gente tem que olhar para frente, né? Temos uma eleição aí e exatamente discutir ideias. De um que está no governo, não tem ideias, nenhuma, né? Está tentando agora, enfim, cooptar a parte do público na base do quem quer dinheiro e tal. Tem ideia, reforma previdenciária, privatizações, liberar arma para o cidadão, trabalhador e honesto se defender. Isso, eu tenho ideia. Defende a vida contra aborto, paralisação de aborto, fronteira nacional, patriotismo, não tem ideia. Bolsonaro não tem ideia. Quem tem ideia é o Lula. Não tem ideia nenhuma. Lula tem ideia. Não tem ideia, tem. E, aliás, com o que ele fala, inclusive, ele não consegue colocar em prática coisa nenhuma. Piperno, falando na questão do rótulo ladrão, não foi apenas o Constantino que usou isso agora, não. Palavras do pré-candidato à presidência da República pelo PDT, Ciro Gomes, eu trago aqui no nosso trezinho para a gente poder discutir. Ele diz o seguinte, Você acha que eu sou obrigado a fazer campanha do lado de ladrão? Sabe quando? Nunca mais. Isso foi o que disse o pré-candidato à presidência da República, Ciro Gomes, ao podcast Avesso. O que você achou, Piperno? Parabéns, Ciro. Olha, eu acho que o Ciro Gomes... A retórica do Ciro Gomes, ela está agressiva demais, inspirada, provavelmente, por... Alimentada, né, pelas ideias do João Santana. Você é mais Ciro ou Lula, hein, Piperno? Eu estou sendo que ele está batendo mais agora a prova do Lula. Não, eu já falei aqui... Só falta o broche do 3D. Eu vou dizer o seguinte, é que a gente está orientado a não falar... Mas, assim, eu vou com o mesmo candidato sempre até o fim. Já falei isso um milhão de vezes. Agora, eu não sou obrigado a concordar com todas as posições e ações dele. E eu acho que o marqueteiro dele está fazendo muito mal para a campanha. É uma campanha extremamente agressiva. E eu acho que isso, as pesquisas mostram, já se comprovaram um equívoco. O Pernão petista com alma de Ciro. Não. É assim que a gente pode definir. Bom, até porque agora você falou que a centro-direita é socialista, então também já não entendo mais nada do que você diz. Não, tem muita gente... Ó, deixa eu te falar. Existe um fenômeno, e o Constantino provavelmente vai concordar com isso, que acontece da janela de Overton. Muita gente da esquerda se diz de direita sem ser para causar essa confusão mental nas pessoas. Então, o exemplo clássico aqui, eu não gosto de ficar citando nomes, porque senão a pessoa acha que tem direito de resposta. mas você tem uma série de pessoas que fazem esse movimento. A esquerda se passa por direita. Agora, o contrário não é verdadeiro. Você não tem ninguém de direita que quer se passar por esquerda. Mas, independentemente disso, isso é verdade. Isso é verdade. Agora, independentemente disso, eu acho que a gente tem, acima de tudo, porque, de novo, eu convivo muito bem com divergências, apesar de ser rotulado de extrema alguma coisa por gente que realmente é de extrema esquerda, eu convivo muito bem com o contraditório, eu sou muito crítico, por exemplo, aos tucanos, aos tucanos, ao PSDB, porque eu acho que aquela social-democracia que é esquerda envergonhada e tudo, o que não quer dizer que eu não vou reconhecer inúmeros méritos em vários tucanos. Eu dou um exemplo aqui, o deputado Carlos Sampaio está correndo atrás de assinaturas por uma CPI do Marcos Valério, para poder averiguar isso. Por quê? Porque ele tem uma questão ética. Ele não aceita, ele já fez uma declaração muito parecida com a do Ciro. Ele falou assim, eu lutei, votei pelo impeachment, lutei contra a quadrilha que se instaurou no poder. Como é que eu posso apoiar esse troço hoje em dia? Então é coerência. O cara tem um pensamento mais de esquerda, o cara é progressista e um monte de coisa, mas ele não aceita transigir... O Carlos Sampaio tem um pensamento mais de esquerda hoje. Sim, sim. Ele é tucano, ele é PSDB, é o Partido Social Democrata, Piperno. Agora, eles não estão afim de aceitar essa ala roubalheira. É uma questão ética que deveria cá entre nós, Paulo, ser a régua, o corte. O corte é o seguinte, eu o divirjo de um monte de gente. Vamos debater e tudo. Eu o divirjo do Gabeira. Fernando Gabeira é alguém por quem eu tenho respeito e muitas coisas, mas eu o divirjo na maioria dos pensamentos. Vamos sentar para discutir. O Gabeira é um cara que eu topo debater de forma civilizada. Agora, o Lula é um ladrão. Do ponto de vista ético, então... O Lula é um ladrão. Isso que o Ciro Gomes disse é verdadeiro. Então, nós temos que ter essa régua, porque se não tiver esse corte, a gente vai estar aqui passando pano para bandido. Do ponto de vista... A cara que quer chegar lá para distribuir tudo, para roubar, como diz o próprio Alckmin. Não sou eu que diz isso. Do ponto de vista ético, então, como que você classifica aí o senador bolsonarista Marcos Duval, que admitiu ter recebido 50 milhões de reais por meio de mecanismos para dar apoio à campanha do Rodrigo Pacheco. Ele que responda por isso. E, aliás, hoje... Já teve... Não, não. E já teve uma manifestação aqui na Jovem Pan de condenação a essa reportagem que induz a eu... De onde que é essa reportagem? Hoje... Completamente fechado isso daí. Hoje... Hoje... Oito senadores do Podemos assinaram uma nota condenando isso. Quer o nome dos oito, Marcos? Então, vamos lá. Mas você está comparando isso com a combinação do Lula. Eduardo Girão. Lozinha Martins. Tem uma coisa a ver com a outra, Piperno. Essa sua tática é a tática do ninja que joga as bolinhas de fumaça para fugir. Porra, eu estou falando de uma coisa muito óbvia. O Ciro Gomes foi correto na afirmação. Lula é ladrão. Você acha que eu vou subir do lado de ladrão? Ponto. Ponto. Então, isso tem que ser debatido porque isso é um corte. Eu vou divergir de mil coisas do Ciro Gomes. Agora, não adianta você virar e falar o Ciro está agressivo por culpa do marqueteiro em vez de rebater o que ele está dizendo. Ele está dizendo que ele não quer subir num palanque com um ladrão. Ponto. Então, nesse momento... Isso deveria ser... Isso deveria ser motivo de orgulho seu que defende ele. Nesse momento ele não quer... E não você dar uma volta enorme para acusar o marqueteiro dele de estar convencendo ele a ser agressivo por ele falar uma coisa óbvia. Eu não quero estar do lado de ladrão. Nesse momento não tem... E o Ciro, para mim, é um ensandecido em política e economia. Ele destruiria o Brasil. Mas ele está certo nisso. Não, eu não acho que ele esteja certo nisso. Eu acho que ele foi mal nisso. E ele está usando um recurso retórico no momento em que ele tem uma situação muito desfavorável em pesquisa. Então, ele vai lá e acusa o outro lado. Do mesmo modo... Acusa, não. Não é ele que acusou. São 14 juízes e desembargadores, Piperno. Mas são 14 juízes e desembargadores. Mas agora é Constantino. Do mesmo modo que ele chama o Bolsonaro de bandido, Piperno. Lula não foi inocentado. Na Jovem Pan, eu não vou aceitar essa técnica. Essa discussão continua... Lula não foi inocentado. Mas fiquem à vontade, Constantino, por favor. Pode retomar. Nós estávamos falando, inclusive, sobre uma fala do pré-candidato à presidência da República, Ciro Gomes, em relação ao termo ladrão utilizado para denominar o Lula. Pode continuar. Não, eu já tinha concluído, Paulo. É só reforçar o seguinte. Independentemente de pensamentos filosóficos, políticos, ideológicos, se nós não tivermos uma régua que faz um corte com base em questões básicas, éticas, nós estamos transigindo, nós estamos compactuando com a roubadeira. E o Lula, de novo, o problema maior do Lula não é apenas ele ser socialista, incompetente, ligado potencialmente a tudo que é de mais asqueroso, por aí, ele foi ladrão. Ele foi ladrão enquanto presidente. O seu governo foi um governo de roubadeira. E isso está documentado. Então, de novo, o Ciro Gomes está incomodando mesmo alguns fãs por dizer a verdade. A verdade dói para quem é militante. Fala, Piperno. Não, é um monte de bobagem repetitiva que a gente ouve aqui desde sempre, né? Ladrão, porque é isso, porque é aquilo e tal. Enfim, governo ruim. Primeiro que o governo dele não se compara com esse lixo que está aí. E, aliás, a população recorrece, né? Todas as pesquisas elas são unânimes. O Rodrigues até dizia que aquela história de toda unanimidade é burra, mas eu acho que nesse caso a gente podia até abrir uma exceção. Porque daí é fácil, é aquilo que eu já disse antes, é comparar o Flamengo com o Bangu. Você comparar o Lula com o Bolsonaro. À medida que a gente se aproxima da eleição, o Piperno piora. Vai ser, imagina daqui a do Rio. É um lixo, quer dizer, e é assim, se não é o Bolsonaro apelar para quem quer dinheiro e tal, seria uma eleição até fácil. Agora, ela pode ter aí algum ingrediente de dificuldade. você é alquimista eleitoral. Agora, eu quero dizer o seguinte, você faz a alquimia eleitoral. É muito, 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 muito ruim. E não é reconhecidamente ruim somente aqui. Ontem surgiu lá um outro documento do pessoal lá da Europa, dizendo que para aceitar o Brasil na OCDE, o Brasil vai ter que cumprir de novo uma série de cláusulas, inclusive colocando a questão ambiental e também agora a questão eleitoral. Veja, até isso agora o mundo começa a ver com um pouco mais de preocupação. O Brasil nunca, nunca, em momento algum, desde a redemocratização, o Brasil colocou na agenda essa questão da dificuldade de se promover uma eleição. E agora a gente discute se o vencedor vai ou não tomar posse. Olha o tamanho do retrocesso que essa turma nos trouxe. Piperno, a gente tem que trabalhar com fatos. E o Piperno, ele trabalha com só narrativa ideológica. Não é fato. O problema disso daqui é o seguinte, a gente tem esse debate diariamente, mas quando você tem ministros do TSE como nunca antes na história desse país, fazendo alusão à presidência da república como propagadora do vírus das notícias falsas, de fake news, atacando o presidente Bolsonaro em discursos no exterior, participando de eventos voltados para trabalhar de maneira completamente, aí sim, antidemocrática. E daí a gente pode usar o que você gosta de falar. Não esqueça da contratação de uma atriz global petista, lulista, fanática, para ser garota propaganda das nossas urnas. Exato. Imagina desconfiar disso. Agora, tem uma respeitada jornalista, enfim, que na coluna dela de hoje, ela faz esse mesmo nível de inversão pipérnica. Ela diz que o Bolsonaro, só que ela foi para Brasília, ela foi para Brasília pegar o pulso. E ela olhou cara a cara. E olha a conclusão dela. Todo mundo está com o mesmo discurso do Bolsonaro. Então, olha a conclusão dela. Em vez de ela vir lá e falar assim, puxa, o STF barra TSE realmente tem agido que nem partido de oposição, né? Não, a conclusão dela é, Bolsonaro é o cara, é o cara tão poderoso, tão hipnótico, que ele conseguiu persuadir todo mundo da narrativa, da versão maligna e golpista que ele criou. Cara, essa turma pipérnica vive no mundo da lua. É uma mitinia lunática. É uma mitinia lunática. Eu te lanço um desafio, mas peraí, peraí, calma, só deixa eu terminar aqui. É um ponto que é relevante. Isso daí, Paulo, em qualquer outra democracia, não seria objeto de controvérsia entre esquerda e direita. Porque só uma esquerda autoritária e daí sim radical pode bater palma e congratular e achar legal uma invasão dessa de competência e um ativismo judicial desse já ex, desse montante, dos ministros do Supremo Tribunal Federal. isso é, Paulão, inconcebível no ambiente democrático. O desrespeito ao representante legítimo da população que hoje o eleito é Jair Bolsonaro é flagrante. Então, em qualquer lugar a gente está falando disso. Se você for para a Europa e você perguntar para as pessoas lá sobre como um ministro deve se comportar, certamente eles vão te dar uma visão completamente contrária ao que a gente está vendo hoje aqui no Brasil. e por que isso é tão importante? Porque o discurso do Piperno parece que é aquele discurso de alguém que foi convencido pelo ministro. Isso acontece, as pessoas elas escutam o ministro falar, elas acham, elas dão credibilidade, uma credibilidade que ele não tem fora do país. Então, isso gera uma falsa impressão da realidade para todo mundo que escuta um discurso antidemocrático dos ministros do Supremo Tribunal Federal. que ele não tem credibilidade fora do país, você deve estar falando do presidente da república ou para internacional. Agora eu quero dizer uma coisa com toda tranquilidade para vocês dois. Eu mudo de ideia em relação a essa avaliação golpista que eu tenho do atual presidente da república, se ele vier a público em algum momento o seguinte, eu aceito o resultado das urnas qualquer que seja ele. Muito bem. Depende. Depende. Olha o golpismo. Golpismo é tudo que nós estamos vendo hoje. A soltura e a elegibilidade do Lula, a campanha partidária do TSE barra do TSE. Ele já está solto, ele já pode ser elegido. Então, ele vai disputar uma eleição. Eu quero saber do presidente da república o seguinte, se o Lula ganhar, o presidente vai no outro dia e fala, olha, aceito o resultado. Está todo mundo convencido da lisura do processo? As forças armadas estão satisfeitas com as respostas do TSE? a eleição não é para agradar, para satisfazer as forças armadas. A eleição não é para isso. Você está colocando as carroças na feita do boi. A eleição não é para agradar as forças armadas. Isso aí é no tempo da ditadura, agora não, é diferente. Se a gente fizer uma metáfora futebolística, acho que o Bipé não entende. O STF é o juiz do jogo de futebol, ele pegou e ele começou a chutar, ele começou a participar. Você é ofensivo. Você está inventando uma história para tentar vender uma mentira. Você já tentou me terceirizar uma mentira agora pouco. Eu estou tentando te passar, Piperno, a questão da imparcialidade. O grau de inversão do Piperno é uma coisa escandalosa. É o contrário, Piperno. Vocês criaram uma narrativa para justificar um golpe concreto. Eu quero saber, a pergunta é fácil. Quem ganha, leva. Quem ganha, leva ou vai ter golpe. Não, Piperno. Quem ganha, leva ou vai ter golpe. Só isso. Olha só, quem veio aqui para os Estados Unidos dizer que está preocupado com o 6 de janeiro do Capitólio no Brasil. Isso é golpe. Isso é irresponsável. Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News. São 5 horas e 47 minutos. Por favor, podem continuar aqui. Não, não vai entrar se botar. O que o Fachin fez disso? A minha pergunta é muito fácil. Quem ganha, leva. Não. Ganhou roubando. O Maradona levou o gol. Quem ganhou roubando? É isso? Quem ganhou roubando? Você quer essa resposta? Quem ganhou roubando? Agora você também é o hacker que entrou lá para saber se roubar ou não. O Piperno, eu estou fazendo uma análise aqui muito mais complexa do que a sua brincadeira do seu truque retórico binário. Você está fazendo propaganda. Você está parecendo cabo eleitoral de banca de urna aí. Quando o presidente... Ah, cansa, meu Deus. O cara é um petista militante e acusando o voto da mesma coisa. Diante de um espelho. Bom, vou falar. Cansa. Olha, eu não estou no mesmo nível que você. Eu não vou me rebaixar. Os esbirros irão. Eu não vou me rebaixar com militante petista ao vivo. Eu não vou me rebaixar com militante petista ao vivo. Não dá. É cansativo esse teu joguinho que ele treve. Fala, esbirro. Fala, esbirro. Vai lá.